Paz e luz Paz e luz em teu caminho Muita paz Muita luz Seja no teu viver Na tua vida Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo de Deus Vamos falar sobre Manipuladores de destino O destino seria a soma De leis Em várias dimensões que temos dentro de nós Dentro e fora de nós Gerando um nome chamado destino O destino tem e pode ser influenciado Pelo material, pelo espiritual Por diversas leis Porque estamos afogados em leis E estas leis São manipuladas Se somadas E somando-se umas às outras Geram o nosso destino Pois bem, existe manipuladores de destino? Existe sim Tanto anjos Como demônios Eles procuram Através do cumprimento destas leis Do inconsciente Manipular o destino das pessoas Para o bem Ou para o mal Conduzir Tentar ajudar Ou atrapalhar É uma verdade Estamos sempre sendo Influenciados Por fatores externos E esses fatores externos Fazem com que as pessoas Tenham um ou outro destino Que escolheu Ou que pensou que escolheu Ou que foi convencido que escolheu Ou que foi convencido para escolher Então Orando Eu coloquei a seguinte frase O destino é uma consequência somática De leis Direto E de diversas leis Vindas de diversas dimensões Existentes Dentro e fora de nós Nesse jogo jurídico Anjos e demônios Entram em cena Para a execução destas leis Desta forma Alterando o destino das pessoas Conforme a legalidade A ele Apresentada Então Há de se admitir Que existe uma manipulação Uma manipulação de leis E uma manipulação De destino Através dessas leis Tanto por parte Por parte de anjos Seres da luz Como por parte de seres Trevosos Demônios Ou seja Encontramos pessoas Que são conduzidas Para a vitória Devido a algumas leis Que elas conseguiram conquistar Ou cumprir E esses anjos Vão conduzindo Essa pessoa Até chegar à vitória Até o destino dela Ser totalmente mudado Para o bem Encontramos pessoas Que são manipuladas Por espíritos Hereditários Demônios Pactos E esses demônios Vão Aqui no Nordeste Fala Ataiando Ou seja Vão cercando a pessoa E conduzindo a pessoa Até a desgraça A destruição A derrota É a manipulação Dos destinos Ou seja Lúcifer E os seus demônios Estão aí Para executar O mal E ele vai fazer o mal A qualquer pessoa Ele não vai ter pena De ninguém Não é o filho De Dona Antoinha Não é o filho De Dona Zezinha Não Qualquer pessoa Que cair nas leis Estes seres Irão conduzir Para a desgraça E para a derrota Trabalhando com libertação Há 30 anos Percebemos Pessoas E famílias Cidades E até países Inteiros Sendo manipulados Por forças ocultas Para a destruição Homens Que são manipulados Os seus instintos Os seus sentimentos As suas ações Elas São Incentivadas Por espíritos Que querem Que ele Tenha o mesmo destino Que sua mãe O mesmo destino Que sua avó O mesmo destino Que seu bisavô Mas pastor Os demônios Podem manipular O destino Tanto os demônios Quanto os anjos Só que os anjos Manipulam Para o bem Uma mãe Chega para o filho E diz Deus te abençoe Meu filho Deus te ilumine Meu filho Então esses anjos Então esses anjos Vão fazer de tudo Para que esse menino Seja realmente Abençoado Para que esse menino Realmente seja feliz Porque eles estão Legalizados Para fazer o bem Esta criança Que depois se torna Um rapaz De um homem Mesma coisa O demônio O demônio A bisavó Fez um pacto E a família Foi beneficiada Então os demônios Eles entram em cena E eles ganham O direito De manipular Esta família Aí eles manipulam Manipulam Para a bebida Então por isso Que tem famílias Que a avó Casou com cachaceiro A mãe casou com cachaceiro A mulher casou com cachaceiro E a neta Já está namorando Com cachaceiro Então a raça toda A família toda Está sendo conduzida Para o cara Da cachaça Por que? Porque a tataravó Fez um pacto Com o Zé Pilintra Para conseguir algo E conseguiu Então O demônio Da cachaça Da bebida Entrou nesta família Estava orando Aqui no bosque E eu peço a Deus Que mostre para você O que eu estou falando Manipuladores De destino Você tem que reagir Se você notar Que está sendo manipulado Por algo invisível Alguma coisa do mundo espiritual Inconsciente Está conduzindo você Para um lado E você quer ir para o outro Mas de repente Sempre surge algo Você tem que reagir E reagir Energicamente Porque você pode Acabar com os manipuladores De destino do mal Conheço uma mulher Aonde Por motivo de macumba Ela tentou engravidar Várias vezes do marido Aí quando ela Tentou engravidar O marido ficou sem emprego Aí Ficou esperando Aí quando ela Arrumou emprego Tentou engravidar Aí deu um problema Nos ovários Resolveu o problema Aí tentou de novo Deu problema na vagina Doenças venéreas Aí tentou de novo Sempre que acontecia A vontade dela engravidar Algo acontecia Isso é um atalho Isso é um demônio Não, não É como se fosse um boi E o boi vai E o boi vai Pra onde o cara Quer conduzir Não Não deixe os manipuladores De destino Atacarem você E conseguir o que eles querem O seu destino É a vitória E a felicidade Pastor Mas eu tava namorando Pastor E eu tava tão feliz Pastor E o cara ia casar comigo Aí de repente Eu tropecei Quebrei o dedo do pé Aí eu tive que ir pra outra cidade Tratar Quando eu voltei Ele já tava com outra É pastor Aí eu ia casar com outro homem Deu uma gripe Aí ele com medo da gripe Não foi mais E acabou arrumando outra Sempre aquelas As coisinhas pequenas Que talvez Pra algumas pessoas Nem se deixe perceber Que está acontecendo Uma manipulação Do destino Daquela pessoa Ou seja A pessoa tem tudo Pra ser feliz Mas não é Porque tem algo Tem algo dentro E fora Manipulando o destino dela É pra ler Não é pra ler Eu namorei mais cinco anos Quando eu ia engravidar Ele acabou O namoro É porque o demônio Não quer que eu Seja engravido Por quê? Porque ele sabe Que uma criança Pode quebrar Uma legalidade Que ele tem Então ele não quer Ele vai fazer de tudo Pra você Não conseguir Manipuladores 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 de destinos Eles estão em todas as partes E eles utilizam pessoas Que às vezes você conhece Às vezes você nem conhece Você está indo no destino certo De repente vem alguém Te dá um esbarrão E tira você daquele destino Que o Espírito Santo de Deus Mostre isso aí Ou o demônio quer que você fique Rodando em círculo Fique rodando aqui Rodando, rodando, rodando Quando chega alguém Pra tirar você desse círculo Vicioso e maligno Então algo acontece Afasta essa pessoa Rapidamente Você nota literalmente Tem gente que tem até medo Que quando está perto da benção Já fica esperando a lapada A porrada Porque tem alguma coisa Que fica quieto Está lá É briga de gato e rato Aí o rato faz que está morto Quando o rato se mexe O gato vai e pega de novo Então está ali Eu estou solteiro Eu não quero namorado não Aí tudo se aqueda Aí de repente Eita, rapaz legal Eu vou namorar esse rapaz Aí o mundo todo se levanta E tal E afasta você Desse rapaz Manipuladores de destino Eles estão querendo Manipular o teu destino Eles estão querendo Manipular o teu destino Para o mal O sangue de Jesus tem poder Esses demônios Que manipulam o destino Eles utilizam pra isso Leis O destino É uma soma de somas Existem leis Anjos para cumprir Essas leis E demônios Também para cumprir As leis Se as leis forem mal A lei não é mal Mas se apontar para o mal Terá o demônio para cumprir Existe uma tentativa De manipulação Da sua vida Ou seja Quando você está crescendo Surge algo Como esta mulher Que queria engravidar Tudo o que ela fazia Quando ela pensava em engravidar Acontecia alguma coisa No final Quando ela tentou engravidar O marido deixou Então manipulação na cara É o demônio manipulando A vida da pessoa O destino O que é o destino? O destino é o final Do caminho que você caminha Mas as vezes O caminho que nós estamos caminhando Não é suficientemente bom Ele tem O seu fim Como morte Então O cara está casado Com uma mulher maravilhosa Linda A coisa mais linda do mundo Aí de repente Satanás bota Uma periguete no caminho E faz esse cara A sair dela E complica a situação E o cara fica Lailô 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 Você está sendo manipulado Meu irmão Mas pastor Hoje estou sendo manipulado Por quê? Por os demônios Porque ele quer Que você sofra Ele quer desestruturar Sua família Porque alguma coisa Aconteceu no passado Que deu essa autoridade Para ele Existe alguém Lá no inferno Olha Toim Toim não vai casar não Porque a mãe dele Disse que não era Para ele casar não Olha Mariquinha está se aproximando De Toim Atenção Atenção O Zizio Caveira Demônio Pombageira Cadê Cadê Toim Toim foi para a casa Do Mariquinha Ave Maria Bota outra mulher No caminho Faz ele levar uma topada E ali eles tentam de tudo E o cara está lá Eu vou para a casa Do Mariquinha Eita Vou dar um cheiro nela Que Mariquinha é muito linda Vou casar com ela Aí chega Aí chega o Zefinha Oi Quanto tu vai Eu vou para a casa Do Mariquinha Mariquinha saiu Sem Mariquinha ter saído E foi Vamos lá para casa Conversar um pouquinho Aí ali é onde É que ele começa A gerar um novo destino Então fica outra Bichinha lá Só esperando Cadê Ele não veio Tal Não seja fruto De manipulações Do demônio O destino Que Deus Quer para você É um destino Maravilhoso É uma bênção Deus não quer Nada mal Para você Se acorda Veja Se existe Alguma força Do inconsciente Dos demônios De anjos trevosos Manipulando você Para o mal Não seja Um gado Guiado Pelos seus instintos Porque as vezes Os instintos São manipulados Pelo demônio A pessoa só gosta De quem não gosta dela Só gosta de gente ruim Isso é uma manipulação Dos espíritos Eles fazem sexo Com a pessoa à noite Eles manipulam A mente da pessoa Eles querem levar você Para onde eles querem levar Mas você tem que ir Para onde Deus Quer que você vá Pastor Mas Olha Tem algo me atraindo Pastor Tem algo me levando Pastor Levando para onde Nem tudo que leva É bom Nós vivemos entre Planos e regras E essas regras Essas leis Se somam Umas às outras Gerando Destinos E legalizações Então é uma série De leis Em cima de leis Se existe um demônio Te atacando É porque existe Uma Legalidade De ele atacar Ele não pode atacar Sem estar legalizado Você já viu gente Que consegue andar No mundo E essa pessoa Parece que ninguém Consegue derrotar O cara nem é crente Nem é católico Nem é espírito Nem é nada Mas ele vai Mas ele vai Numa velocidade Tão grande Que é o cão Segurando na perna dele E ele nem liga Vai se arrastando Tudo E ele vai e vence Por que esse cara Tem essa força Mas pastor Ele não é nem crente É católico É Não importa a religião Ele tem uma bênção E essa bênção Como Josué tinha Ninguém poderá Te resistir Nenhum dia Da tua vida Então essa bênção Faz a pessoa Ser muito forte E o destino O cara vai Eu vou e consigo Consegue mesmo Agora Tem pessoas Que parecem Que nunca se levantam Quando está se levantando Aí vem uma rasteira Pá Ele cai de novo Por que isso aí? Porque o cara é ruim? Porque o cara é safado? Porque não é crente? Não tem nada a ver É uma maldição que existe É uma legalização que existe É algum espírito Que vem manipulando A vida dessa pessoa Existem famílias inteiras Que as mulheres são bonitas Coisas de cinema Mas nenhuma se casa Por que não se casa? Pastor do céu Olha Eu conheço uma família Que as mulheres Se for necessário Elas pagam Para o marido ficar com ela Mas os caras não ficam As coisas mais lindas do mundo Eu estou falando Que é bonita Porque é bonita Mas as coitadas Arrumam os caras Sem futuro E esses caras Ficam brincando com ela Traindo ela Comendo o dinheiro dela E elas correndo atrás Mas não conseguem segurar O que é isso? Manipulação dos espíritos Manipulação dos espíritos Que tem alguma legalidade Porque não quer deixar ninguém casar Estes espíritos Estes espíritos Foram invocados por alguém Eles estão fazendo isso Porque eles possuem algum direito E para vencê-los Tem que destruir esses direitos Se não Fica acontecendo com o filho Com o neto Com o bisneto Muitas pessoas Passam a prova E dizem Deus, eu estou na prova Porque Deus me trouxe para a prova Eu estou sofrendo Ai, porque Deus quer que eu sofra Não Muitas provas que se falam na igreja Na verdade não são provas São manipulações demoníacas Da vida da pessoa São espíritos que entram E começam a gerar tendências Sonhos Começam a manipular o sentimento da pessoa E conduzir a pessoa Para aquele Distinto ali Para aquele lado ali Ao cara de Não, mas fulano é marginal Porque já é o destino dele De ser marginal Não Deus nunca Deus lá no céu disse Fulaninho vai ser o marginal Fila da mãe Vai matar muita gente Não Quando fulaninho nasceu Nasceu para a vida Nasceu para a bênção Mas a mãe e o pai Aquele marginalzinho Nasceu meu marginalzinho Tome maldição Tome maldição E os demônios Ah, peraí Fala aí devagar Para eu escrever aqui Né Lá no inferno ainda tem Máquina de datnografia A mãe dele Disse que ele ia ser um marginal Sem vergonha Ia matar Estuprar Pronto Olha a Chucaveira Pombagira Aqui ó Conduz Então a Chucaveira Chega de Eita Aí ó Vamos gerar uma amizade nele Com esse cara aqui Aí está lá o cara E aí doidinho Como é que vai Aí gerou uma amizade Ó, vamos arrumar uma namorada Para ele ó Barra pesada Fulaninha quebra queixo Ali ó Chega quebra queixo Aí ele começa a transar Com a fulaninha E pegar o jeito dela A energia Maligna Dela E depois o cara vira Um marginalzão Existe uma manipulação Do destino das pessoas Nós não somos robôs Mas existem intervenções Como houve com Adão Todos os homens são Adões E toda mulher é Eva Então existe uma intervenção do mal Uma tentativa de tirar Do foco da felicidade Deus não fez destinos maus Deus Ele fez destinos bons Eu tenho pensamento de coisas boas Para com vocês Eu não tenho pensamento de coisas ruins Mas os espíritos Eles querem conduzir a pessoa para o mal Então eles intervêm Vou explicar novamente Intervêm como Está fazendo universidade Mas tem um demônio que não quer Esse demônio tem alguma legalidade Ele olha no livrinho dele lá Hum A mãe dela disse que Ela ia ser sem futuro Ela não vai terminar essa universidade não Aí quando ela está fazendo universidade Aí dá cachumba Dá catapora Surge um problema na família E ela fecha e abre Fecha e abre Fecha um curso Abre Manda de curso Vai fazer outro Aí outro e mais outro E mais outro e mais outro No final de tudo Ela não é nada Nem consegue se formar Nem nada Porque existe um poder por trás Assim bichinha Lá Aqui não Ali Tal Se acorda mulher Se acorda homem Você pode estar sendo manipulada Por forças ocultas E essas forças ocultas Estão conduzindo você Para onde eles querem conduzir Para a bebida Para a prostituição Para a desgraça Para o desvaneio Para a doença Eles são os manipuladores de destinos Para o mal Para o mal Eles Você está sendo provocado Para ir para aquele lado Chiquinho foi usado Antônio foi usado Siverino foi usado Existe uma manipulação espiritual Para você ser conduzido Para um lado Para o seu destino Ir para este lado Então você diz Opa Espera aí Nem assim não E você vai resistir ao diabo Como a bíblia fala E ele vai fugir de você Mas enquanto você não resistir Cara a cara Em nome de Jesus Que você não tem força Mas Jesus tem Cara a cara E dizer Olha que satanás Não vou fazer O que você quer que eu faça não Eu vou fazer ao contrário Se você quer que eu Vou Quengar Raparigar Eu não vou Eu vou ter minha esposa Se você quer que eu seja bruto Eu não vou ser bruto Se você quer que eu beba Eu não vou beber Porque satanás é sujo Ele tentou até o Senhor Jesus Se tu é Jesus mesmo Pula daí cara Tu não é o Jesusão Vai Pula daí Aí Jesus disse Não tentará Eu ser o teu Deus Ó Tu não é Jesus Tá com fome Tá Pega essa pedra aí Transforma num pão Tu tem poder cara Jesus disse Nem só de pão Viverá o homem Olha o mundo aí Olha a fama Olha o dinheiro Olha os poderes Tudo isso eu te dou Se você Precisa joelhar Diante de mim Aí Jesus disse Ó Só o Senhor Deus Adorarás Ele resistiu ao demônio Mas o demônio Tentou ele Se o demônio Tentou Jesus Quanto mais você Meu irmão Quanto mais a gente Então há uma manipulação Há um jogo Um jogo de cartas E esse jogo de cartas Se o cara não for Atento Ele cai E se desaba Quantos pastores Já caíram Dessa forma Eu sou pastor Eu sou forte Eu sou o cara dos céus Aí vem um demônio De saia Bum Derruba ele Né Ou seja Existem manipulações E essas manipulações São visíveis Porque se você perceber Parar Olhar Você vai notar Que existiam Pessoas Usadas pelo inimigo Que levavam você Sempre para um lado Quer separar você Aí usa a vizinha Usa a amiga Usa a mãe Usa o pai E você está pensando o que? Qualquer pessoa Pode estar endemoniada Cristo Jesus Ele não esperava que Pedro O apóstolo que ele tanto gostava Fosse Possesso por demônios E Pedro foi Pedro foi Possesso por demônios E disse Mestre Não deixa ele fazer isso contigo Não Mestre Né Aí Jesus olhou e viu Que não era Pedro Não Sai para trás de mim Satanás Você que não entende as coisas De Deus Então O demônio Ele não sabe muitas coisas não Mas ele sabe Quando ele tem direito E quando ele tem algum direito Ele vai usar esse direito sim Não pense que ele vai dizer Não Eu tenho o direito de Lascar a mariquinha Ah Vou deixar a bichinha Coitada Não O que? Se ele tiver tanto assim de direito Ele vai usar O direito que ele tem Para destruir você Ou qualquer pessoa Então você tem que pegar ele no direito Não é na briga No cacete Mas no direito E dar direito aos anjos Para manipular ao seu favor E seu próprio destino Para te conduzir Para as águas tranquilas De Salmo 23 Para a refrigeração da alma Para a tranquilidade Muitas pessoas Se olharem para trás Elas vão perceber Que elas foram manipuladas A vida inteira Por forças ocultas Por algo que alguém pode chamar De inconsciente Que alguém pode dizer Que é a vontade de Deus Sem ser Que alguém pode dizer Que não é assim mesmo É um destino Mas esse destino Ele foi Manipulado Manipulado Por espíritos Manipulado Por algo De mal É a mesma coisa De uma pessoa Que vai abortar Não consegue abortar E a criança nasce doente Aí diz Não A criança nasceu doente Por causa da vontade de Deus Por vontade de Deus Não Nesse caso aí Foi A pessoa Que foi Induzida Pelos espíritos A tentativa de aborto Que não aconteceu Mas afetou a criança E ela ficou doente Não era da vontade de Deus Que essa criança Nascesse doente E também o demônio Ele manipula Da seguinte forma Por exemplo Chiquinho tem uma benção E Chiquinha tem outra benção Se Chiquinho Encontrar Chiquinha Ó É benção em cima de benção Uma benção chamando a outra Os filhos dos dois Serão maravilhosos Aí quando o demônio Vê isso Fale Meu Deus do céu O demônio do Nordeste Ó Chiquinha Não Eu vou afastar os dois Aí fica os dois querendo Se unir No amor E tal Aí ele bota Três, quatro, cinco Namorado pra Chiquinha Chiquinho Aparece fulaninha A lindona Não sei da onde A bicha bonita E tal Pra tentar afastar Né E ele também faz assim O cara tem uma maldição Então Tem ali Tontonha Tontonha Tem outra maldição Aí ele olha Se Tontonha Casar com esse cara aqui Vai ser maldição Em cima de maldição Então eu vou ter Mais autoridade Então ele faz de tudo Pra Chiquinho Gostar de Tontonha Aí ele vai manipulando E toma manipulação Aí aparece uma pessoa Eita casal bonito Aí chega outro Vai rapaz Se ajunta E vai Vai E vai Não desiste não Vai E os anjos também Entram né Olha os anjos Entram também Eu peço a Deus Que abra os teus olhos E um dia você veja O que eu estou falando Que o mundo espiritual Ela é muito claro Às vezes há uma guerra Pra que Uma pessoa Toma uma decisão A pessoa vai tomar uma decisão O demônio fica Vai toma 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 errado O rosto Não 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 E você fica E os anjos Tudo só Vai Toma a decisão Certa Toma a decisão Certa E os demônios Toma errado Toma errado Quando o cara Toma certo Os anjos glorificam A Deus Aí o cara Tomou a decisão Errada Os demônios Lascam Arrasa todinha Vamos lá Arrasa Os demônios Entram E acaba com tudo O Espírito Santo De Deus De toda sabedoria Profundidade E graça Te revele O que eu estou falando Você não pode Ser peça De manobra De demônios Você não pode Ser peça Você não pode Fazer aquilo Que o demônio Quer que você faça Você tem que fazer Totalmente Ao contrário Eu me lembro Que um amigo meu Ele próximo A se formar Né Em primeiro Sargento Na época Estava pra sair Já a promoção dele Ele tava tomando Conta do trânsito Aí passa um cara De moto Bêbado E sem capacetes Então ele Vamos atrás Aí foram lá Pararam a moto Para a moto Meu amigo Você sem capacete E aí O que é que tem Vai se danar Vai se lascar E então Na época O segundo sargento Né Diz Você está errado Você está bêbado Está sem capacete Cadê a documentação Não tem Esta manipulação Feita pelo espiritual Ela abrange Várias dimensões Para que você Fique por dentro Iremos conversar Sobre elas Primeiro Nós encontramos Demônios Querendo conduzir Uma pessoa Para algo Então ele usa Quem tiver brecha No coração Pode ser mãe Pode ser pai Pode ser irmã Pode ser tia Pode ser marido Pode ser esposa Qualquer pessoa Que tiver uma brecha No coração Ou seja Um sentimento mal Uma mágoa Um ódio Essa pessoa Poderá estar Ela é alvo Para ser usada Pelo demônio Para conduzir Aquela pessoa Para o mal Então Aí é uma dimensão Né Dos manipuladores De destino Então vamos dizer Que É O demônio Que é um destino Violento para a pessoa Então ele Ele bota uma pessoa Violenta Para namorar Com ela Ela Usa amigas Para dizer Ai que homem lindo Maravilhoso Ele gera situações E ele vai manipulando mesmo Desde um café Que cai na roupa Está entendendo? A um momento A só A uma transa A um sexo Algo Que Faça aquele destino Ser oficialmente Engatilhado Para aquele Alvo Que o espírito Ou os espíritos Querem A dimensão Também Dentro da pessoa A dimensão Inconsciente Então Aí já é outra dimensão Onde O demônio Pode manipular A própria pessoa A buscar o mal Ou seja Ela vai manipulando Os sentimentos dela Ou seja Já ouvi casos Da mulher Estar casada com um homem Há 18 anos Ter três filhos Com ele Ele ser um ótimo marido Nunca traiu ela Nunca bateu nela E ela não gostar dele Mas ela gosta De uma pessoa Que não gosta dela E que pode até Conviver com ela Mas vai maltratar ela O que seria isso? Uma simples paixão? Uma manipulação De sentimento? Então O inimigo Os espíritos Também Tendo legalidade Eles manipulam Os sentimentos Da pessoa Gerando depressão Gerando amor por um Ódio por outro A pomba gira É especialista nisso Então Aquele ódio Aquela raiva E aquele amor Também pode ser gerado Pelos espíritos Ou seja O cara bom Não é amado E o cara ruim Ai Eu amo esse cara Eu morro por ele Mas por que não morre Pelo cara bom? Não é aquele desgraçado Aquilo é um peste E o cara ruim? Não O cara ruim é um amor Eu amo Então Uma manipulação nítida Dos espíritos Do sentimento Da pessoa E a pessoa Pode identificar Puxa Tô sendo manipulada Eu tô sendo manipulada Os meus sentimentos Aí clama O Espírito Santo Luta Faz voto E o sentimento Muda A Bíblia fala Claramente Sobre astutas Ciladas Do diabo Tá na Bíblia Astutas Não é burras Presta atenção Não é burras Ciladas Idiotas Abestalhadas Ciladas Do diabo Não São sábias Inteligentes Ciladas Do diabo Por exemplo Conheci uma irmã Que ela falava pra mim Pastor Quando eu conheço Alguém interessante Todos os meus ex Ligam pra mim Eu conheci uma pessoa Pastor O meu ex Ia na minha casa O outro ex Ia O outro ligava O outro ia no Facebook Oi tudo bem Como é que vai Tô saudade E eu ficava dividida Sem saber o que fazer Até que esse Cara atual Desconfiava Dizia O que que tá havendo Não Aí afastava Aí os ex Também se afastavam Olha só A manipulação Que a vida Dessa pessoa Estava passando Teve que ter Muito jejum Oração Votos Mistérios Pra que essa manipulação Do destino dela Fosse mudada Presta atenção Na tua vida Na vida Dos teus filhos Na vida Da tua parentela Começar de você E veja Se existe Uma manipulação E se existe Uma manipulação Do mal Aí é necessário Quebrar A legalidade Que esse mal Usa Para manipular A vida Da pessoa Então Encontramos aí A manipulação Das pessoas Que estão ao redor Aí depois Dos sentimentos Existe uma manipulação E também existe Uma manipulação De pensamento Ou seja O inimigo Quer que a pessoa Pense de um jeito Então ele gera Várias teorias Traz várias pessoas Para falar Aquela teoria Para ele E ele vai acreditar E a vida dele Vai ser travada Por aquela teoria Eu vou contar Uma teoria Bem básica Pronto Um cara Que odeia patrão Mas vive Morrendo de fome Não era melhor Ele ter um patrão E não morrer de fome Ou ele Aprender uma profissão Quem sabe Um dia Ele poderia até Ser patrão Mas não Patrão é bicho Safado Bicho ruim Um dia Ele chegou Para mim E disse Olha Esses caras Só quer ganhar dinheiro E eu disse Tu quer que um empresário Seja uma Uma freira De caridade Empresário É para ganhar dinheiro Mesmo Não É andando no carrão E você Quer que ele anda a pé Ele tem que ter A vantagem dele E ele dá a sua E aí vai Não Mas esse negócio De patrão Ninguém podia ter patrão Um dia Você pode até Ser patrão Quem sabe Mas Essa ideologia Na cabeça dele Ideologias Que o demônio Levanta Machismo É uma ideologia Diabólica Feminismo É diabólica Só as pessoas Que querem ser Moderninha demais Acham que não é Mas se você Vê mesmo Principalmente Quando nasceu O feminismo É algo que faz Do homem ser O inimigo da mulher Existe homem Endemoniado sim Mas existe homem Abençoado Do mesmo jeito Que existe mulher Endemoniada Existe homem também É tudo a mesma coisa Do jeito que o homem Destrói a vida De uma mulher Tem mulher Que destrói a vida De um homem A mulher não é A vitiminha do mundo Não Tem delas Que elas são A vilões Então Tanto machismo Como feminismo É coisa do cão Gera uma ideologia Entra na mente Da pessoa Eu não vou casar Eu não vou casar Porque eu não quero casar Que casa é canário Não Eu não vou casar Eu não vou ter filhos Que eu não quero Já encontrei várias irmãs assim Uma delas Chegou pra mim Dispachou Nem que quero casar Eu encontrei ela Já numa certa idade Eu disse Mano tenha cuidado A sua idade Não 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 quero casar Não Não quero nada Deus me livre Estou junta Mas no caso Ah E filhos Não Maria Crê em Deus Padre Deus me livre Quero filho Não Pronto Hoje ela deve estar Em torno de 50 anos Já não tem mais Mas essa ideologia O cão botou na cabeça dela O satanás botou na cabeça dela E acabou Não tem quem tire Só ela pode abrir o trinco E pedir pro Espírito Santo tirar Mas Se não abrir a porta da mente O Espírito Santo não tira Então é dessa forma Que o inimigo manipula A vida das pessoas Vai mudando o destino Vai gerando destinos errados Errados Destinos vil Pra aquela pessoa São os verdadeiros Manipuladores De destino Mas pastor Como é que o demônio faz isso E Deus Por que Deus não impede o demônio O mundo é livre Você é livre O demônio também é livre Só que ele Ele quer conduzir as pessoas Pra um determinado lugar E se ele encontrar legalidade Ele conduz mesmo Ele conduz Porque ele precisa De uma legalidade Sem legalidade Ele não vai conduzir Mas Quando se tem legalidade Aí ele tenta manobrar Manipula toda a vida Toda a vida Por isso que tem homens Que é casado Quatro, cinco vezes E acontece a mesma coisa Na vida deles Porque tem espíritos Manipulando Casa e a mulher Ai eu morro de amor por você Depois a mulher abusa Aí a outra Ai eu estou apaixonado Eu morro por você Depois abusa Aí a outra Ai meu Deus do céu Eu dou o céu a terra Eu dou o que for necessário Eu quero você Aí abusa Isso é espírito Meu irmão Estão manipulando Ou seja A mulher ama De repente ele entra de noite E vai mexendo Na emoção dela Vai mexendo 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 Mas por que Deus deixou isso? Porque o demônio tem direito Quem foi que deu direito? Tudo isso te darei Esse prostrado me adorado Porque tudo isso me foi entregue Foi entregue por quem? Por Adão Por Eva Por sua mãe Por sua avó Por sua tia Pelo seu pai Por você mesmo Salva a tua vida Não deixa ser manipulado pelo diabo Enquanto estamos aqui nessa terra Temos que viver bem E ser feliz Ter um amor na vida Um lar Uma casa Uma família Isso é algo de Deus Cuidado com as manipulações dos espíritos Porque eles são manipuladores de destino Eles querem gerar um destino terrível pra você Muitos desses destinos são solidão Pastor Quantas mulheres ligaram pra mim Chorando como uma criança Porque manipularam Foram manipuladas Ficaram moças velhas Sem filho Quantas e quantas e quantas E eu choro junto Porque não posso fazer nada mais Quando tem uma idade Eu digo Faça a inseminação Faça o que for necessário E vá adiante Mas quando não tem mais idade O que é que pode fazer? Já ouvi caso da mulher se acordar Com 40 anos 40 glória Vamos fazer a inseminação Irmã Bora Tal E quando ela vai fazer Aí não surge uma viagem Eu vou Olha eu ganhei uma viagem Aí Vamos fazer Vamos fazer Aí surge outra coisa Não vamos fazer Até Não ter mais possibilidade de fazer Aí o demônio conseguiu O objetivo dele Me lembro de uma irmã Que não conseguia engravidar Ela não conseguia E Ficamos com muita dó dela E eu orei Pedi a Deus Também fiz voto E reuni com outros pastores Fomos lá na cidade dela Chegamos lá Pedimos licença Ao marido dela E ela disse Pode E retorou na barriga dela Profetizamos Oramos com tanta fé Meu irmão Que ela engravidou No outro mês É Engravidou no outro mês Grávida Quando eu soube Eu disse Glória a Deus E ela Ficou grávida No primeiro mês Ficou grávida No segundo mês Depois do segundo Chegou uma amiga dela Mulher Vamos pra praia Lá em João Pessoa Paraíba Bora Ah não tenho dinheiro não Mas eu dou a passagem Cadê a passagem Cadê Toma a passagem Mas e meu marido Não Tem outra aqui Toma outra passagem Apoio e vou Vai Poxa As praias de João Pessoa É a coisa mais linda do mundo Ó Faz mais ou menos Dez anos que eu fui pra praia Agora você vai Olha Fazia dez anos Que ela tinha ido pra praia Essa praia surgiu logo agora Coisa do inferno mesmo Você vai ver o que aconteceu E ela pegou A passagezinha Foi no ônibus Todo mundo alegre É Vamos pra João Pessoa Vamos tomar banho de praia Lá em Lucena Chegou lá Botou seu biquininho Seu maior né Aliás E ficou lá tomando banho É Aí vinha a onda A onda Pá E ela Legal A onda Pá Eita que onda gostosa Pá E a onda Outra onda Outra onda Quando ela veio de noite Ela já veio sentindo Doores na barriga E no outro dia Ela abortou a criança As ondas Tinham batido Com muita força Na barriga dela E ela Teve um aborto Né O que foi isso Meu irmão Me diga o que foi isso Isso foi o demônio Manipulando Aí depois que ela abortou O marido disse Não Agora é com Deus Se Deus quiser dar Deus Se Deus não quiser dar Não deu Eu cheguei e disse Agora vamos fazer a insuminação Não meu irmão Vamos lutar Não meu irmão Não quer nem que fale nisso Você não vai falar nisso não Eu digo Tá bom Tá bom A gente tem que ajudar Quem quer ser ajudado Né Fica com Deus Olha lá E o destino dela Tá sendo Sem filhos E ele Sem filhos Quem é que tá manipulando Os pauzinhos Por trás da cortina Quem é que tá Por trás da cortina E é porque É um pastor E é uma missionária Mas estão se prendendo No seu próprio conhecimento Na sua própria suposta autoridade Deus te ama Deus ama essa mulher Deus queria que essa criança nascesse Mas tinha algo Por trás da cortina Eita Ela tá grávida E agora O que a gente vai fazer Rapaz Meu Deus do céu Não é o demônio Chama meu Deus do céu Chama não Eita E agora O que a gente vai fazer Aí teve um demônio No nordestino Vamos fazer com que ela Perca o menino Aí os outros É isso mesmo É isso mesmo Como é que a gente vai Pra ela perder Ela é forte Ela come bem Ela não tem Família grande Assim Não tem preocupação Vamos levar ela pra praia E ela vai se abestalhar lá E vai ficar batendo as ondas Vamos estudar o organismo dela O organismo dela é fraco A placenta dela é fraca Se der umas cinco pancadas boas A placenta estoura Foi o que aconteceu Quem conhece o mundo espiritual Sabe o que eu estou dizendo Manipulação Manipulação Uma certa vez Eu estava numa igreja Depois da igreja Os irmãos sempre levam a gente Pra jantar E eu fui Fiz uma janta maravilhosa Jantei os irmãos Jesus Cristo Aquela palavra Maravilhosa É uma benção Aí eu me encostei no sofá Assim Me encostei no sofá E olhei pra janela Quando olhei pra janela Vi um vampiro O vampiro olhou pra mim E sorriu com os dentes Com os dentes de vampiro Olhou assim E quando eu olhei nos olhos dele Eu disse Ele vai atacar o pastor O pastor da igreja E ele foi em direção A casa do pastor Puxa Meu irmão Aí eu cheguei E disse Olha irmão Eu vou viajar Eu vou passar um mês fora Mas eu queria Por favor Em nome de Jesus Aviso o pastor fulano Que um demônio foi pra casa dele E ele tá querendo alguma coisa E é um vampiro Você me avisa Diante de Deus Eu disse Prometa que você me avisa Aí a irmã Eu aviso Naquela época não tinha nem celular Assim Fácil O telefone era coisa do outro mundo Quando um pobre pegava no telefone Eu ficava com medo Ficava tremendo Mas eu mandei ela avisar Eu fui e viajei Fui pregar no outro estado Quando eu voltei Os irmãos disseram Se soubesse o que houve com o pastor fulano Eu disse Não O pastor fulano desistiu da igreja A igreja fechou E foi Aí eu fui na casa da irmã Irmã Você avisou o pastor Não avisei não Esqueci Mas pastor Aconteceu tanta coisa Pastor Tanta coisa Tanta coisa Era o ataque dos espíritos Colocando um irmão contra outro Não é G12 G15 Não é G14 Não é G Tira o G Bota o G Não é 100 G Não Vamos colocar meio G Não meio G Não Então Y E começaram a brigar muito Os irmãos na igreja E separou E a igreja fechou Fechou E passou um bocado de tempo fechado Ataque dos espíritos Manipulação do destino Daquela igreja E do destino do pastor E o pastor ficou sem igreja E sofreu muito Para se levantar Ele demorou quase 10 anos Para se levantar Mas hoje ele levantou Hoje ele está com umas 5, 6 igrejas Se levantou novamente Deus é grande Manipulação dos espíritos Manipulação do sentimento Às vezes tem um namorado Uma namorada Aquele namorado é da vontade de Deus Às vezes não é da vontade de Deus É a vontade do diabo Porque você namora com aquela pessoa Por quê? Porque aquela pessoa Vai arrasar a sua vida E o demônio está dizendo Ele vai demorar com ela Ele vai se lascar Vai, vai, vai Demora, demora, demora Aí o cara Eu vou demorar E já está dando tudo certo Não é que está dando tudo certo É que os espíritos estão tudo quietos Doidos para você namorar com aquela pessoa Para eles terem mais chances De derrotar a pessoa Existem acompanhantes Espirituais Você pensa que você está aí E não tem ninguém observando Tem Eu estou aqui no bosco Além de você que está me observando Aí no vídeo Deve ter anjos ali Sentado ali Só ouvindo O que o pastor João está falando Deve ter demônios Lá longe É, né Está avisando que a gente existe Existe uma manipulação Mas existe uma reação E você tem que ser Espiritual o suficiente Para perceber Quando você está sendo conduzido Para o matadouro O demônio está conduzindo você Para o matadouro Bora, rei, rei, rei Bora, boi Vamos lá E você O Espírito Santo de Deus Te revele Reaja Pastor Mas está tudo me conduzindo Pastor Para aquela situação Você pode mudar, meu irmão Você pode ser Pela aí, rapaz Não é assim não Tenha calma Você pode fugir Desse destino do mal Desses manipuladores De destino Pastor Eu estava com fulano Aí acabei o namoro com fulano Aí fui namorar com ciclano Aí nesse fulano Arrumou outra Aí eu percebi Que gostava do primeiro Aí tentei voltar Mas não consegui Mas eu quero que o senhor Ore para ele acabar com a outra Para ele voltar para mim Aí complicou tudo É isso que o demônio quer Amarrar Embaraçar tudo Embaralhar tudo Complicar tudo Em nome de Jesus Se acorda Você que está me ouvindo Eu não sei quem é você Mas você é o filho de Deus Você é uma alma bendita Você acorda mulher Você acorda homem Se você perceber Que está sendo conduzido Para algo Para algo Que não é de Deus Os demônios fazem isso Conheci um amigo Meu empresário E esse meu amigo Ele contou uma história Para mim Pastor Posso contar uma história? O que pode? Minha mulher é crente Ela ora todos os dias Para mim Me entrega na mão dos anjos E é meu irmão Glória a Deus Mulher boa Olha pastor Mas tinha uma vendedora Aqui que vinha vender As máquinas Aqui para minha firma E essa vendedora Era uma gaúcha Daquela bonita Uma loura Enorme Coisa mais linda do mundo Pastor E ela começou A dar bola para mim E eu fiquei assim Pastor Sem saber o que fazer Você sabe como é homem Não é pastor? É rapaz E essa loura vinha E vendia as máquinas Para mim A gente passava Meia hora Duas horas conversando E teve um dia Que ela começou a dizer Não eu venho para aqui Fico Eu fico aqui As três semanas E Fico sem fazer nada Fico no hotel E aí surgiu a ideia De nós sairmos Assim E aí Foi o que aconteceu Não A gente marcou Para sair Ela veio Entregou as notas fiscais Das máquinas Que eu comprei a ela E a gente Ele esperou fechar a loja E a gente foi Eu fiquei de levar Ela em casa E a gente ia para o motel Eu disse Sim E aí meu irmão Bem pastor Aconteceu o que Eu não esperava Eu disse O que foi que aconteceu Pastor Eu fui Aí de repente O carro parou Não funcionou E aí Eu já fiquei estressado E abri o capô do carro E mexia em uma coisa Outra outra E era lá dentro Ajeitando a sobrancelha Ajeitando o cabelo E ele E eu Irado Estressado Com o carro Aí aquele meu carro ali Mostrou o carro novo Carro novo Eu disse É tá certo E depois Eu achei Não sei Eu me enchi O carro pegou Agora a gente vai para o motel Quando eu entrei Dentro do carro Quando a gente chegava Perto do motel O carro começou a rebolar Quando eu olhei O pneu furado Aí eu fui tirar o pneu do carro Deu muito trabalho Porque o macaco Não queria subir Escorregava E eu ficava estressado E eu me estressei tanto Tanto Fiquei com tanta raiva Eu levantava o carro O carro escorregava Caia Eu levantava de novo Aí a porca não queria sair Depois cadê a outra porca E vamos botar o pneu no lugar O pneu estava bem murcho Foi uma tribulação, pastor E aí, meu irmão E aí que eu disse para ela A gente saiu outro dia Eu não vou sair agora não Eu estou muito estressado Chamei uns palavrão E deixei ela No hotel dela, né Dos vendedores E ela ficou com muita raiva Que ela não me deu nem boa noite Bateu a porta do carro e foi embora Mas não tinha clima não, pastor Não tinha clima não Eu disse aí Foi sua mulher orando Foi sua mulher orando Aí veio um anjo Mexeu no carro O carro não pegou Depois veio outro anjo Furou o pneu Manipuladores de destino Sim Por que não? Se ela estava abençoando o marido Então os anjos Foram tentar manipular Depois ele descobriu Que essa vendedora Estava com AIDS Ele ia se ferrar Com essa vendedora O demônio estava Eita, bora Eita, peguei esse cara Vai se lascar E a mulher lá Jesus, abençoa meu marido Meu pai Tenha misericórdia E os anjos Opa, estamos legalizados E o demônio Ei, peraí Não é legalização suficiente Não, é suficiente Olha aqui o livro Ela pediu cinco vezes Aqui, que Deus abençoasse Para outra gente do mal Ela está com AIDS Ela está com o mal Não, não Começou a guerra Entre demônios e anjos E acabou Fazendo com que ele Decidisse Para não sair com ela Aquela noite E ele não saiu E ele mais nunca Viu essa vendedora Ela foi transferida Para outro lugar E ele não teve condições De sair com ela Depois descobriram Que ela estava com AIDS Por isso que ela foi transferida Para o estado de origem dela Tal Que tem que se tratar Tal, tal, tal Bem Houve uma manipulação? Houve Do bem e do mal O mal querendo lascar E o bem querendo proteger Mas Fique certo disso Você não está só não Existem anjos Querem te abençoar E demônios Querem te prejudicar E muitas vezes Os demônios estão levando O cara para a perdição Eita, vamos levar Bora Eita, bem pertinho Bora, bora Eles estão torcendo Eles trabalham Você pensa que eles não trabalham Não, é? Trabalham E muito E são perseverantes Mas os anjos também são E os anjos estão Para te proteger Mas você É que deve se alertar Aquele homem Mesmo sem querer Ele se alertou Ele disse Eu vou passar bomba Nada Estou todo cheio de óleo aqui O carro vai e quebrou E depois o pneu furou Manipulação dos anjos Glória a Deus Pelos anjos E pela mulher dele Outro caso aqui na minha cidade Num taxista Servo de Deus Filho de um pastor Os caras pegaram ele Na praça Botaram o revólver aqui Bora, bora, velho Que eu quero o carro Vai para a mala Chegou no ciclo Botou ele na mala E levou ele E ele ficava agarrado Com um bujão de gás Que o carro aí dele é a gás E ele pedindo Senhor, tenha misericórdia de mim Não deixe de me matar não De repente Estourou o pneu novo Quatro pneus novos Porque o nome dele é Isaías Isaías só anda Com o pneu novo E o pau Estourou Aí os caras Isso é uma porcaria Abre a mala Abriu ele Ele estava lá Troca o pneu Rapaz, logo Aí ele Eu trocou o pneu Arrochou o pneu Bora, bora, bora Entra na mala de novo Não, me deixa aqui Por favor Eu não denuncio não Entra na mala Então ele entrou na mala Aí é onde ele começou a tremer Porque eles não queriam deixar ele em canto nenhum Queria levar ele Então ele disse Meu Deus Será meu fim? Andando na estrada que eu conheço Mais ou menos Mais uns 5 quilômetros Pau, pau Dois pneus estouraram Pau, pau Estourou Os bandidos desceram Chutaram o carro Chamaram tudo Quanto era palavrão Que eles precisavam do carro Pra fazer um assalto Não sei aonde E de repente Aparece o filho de Deus Também taxista Pensando que o cara Estava com problema no carro Parou de lado Disse aí meus amigos Preciso de ajuda Preciso Desce do carro Assalto Só que ele deixou o taxista E levou só o carro E Isaías ficou Dentro Do porta-mala Tremendo E sem saber O que estava acontecendo Quando ele viu Que não via mais voz imaginal Ele começou a bater Bater, bater, bater Bater Foi aonde O taxista viu E Tentaram roubar o porta-mala E chamaram a polícia A polícia roubou o porta-mala E a Isaías saiu E cadê perna pra ficar em pé Eles que não conseguiam Ficar em pé Porque as pernas tremiam muito O que foi isso Meu irmão Manipulação dos anjos Os anjos estouraram O primeiro pneu Depois estouraram Mais dois Pra ele não ter condição De sair Mas por quê? Porque a família dele ora O anjo não foi soltar Pedro? Manipulação E por que o anjo Não estourou os pneus de Isaías? Foi o anjo Que estourou os pneus de Isaías A igreja orando O poder de Deus é grande Não deixe os demônios Gerarem destinos Manipularem os seus destinos Pra o mal O destino que Deus tem dado pra você É um destino bom É para o bem É pra sua própria felicidade Jesus te ama E quer o melhor pra você Jesus te ama E quer o melhor pra você Mas existem os manipuladores De destinos Que são aqueles espíritos Que querem conduzir E conduz Famílias inteiras Pra derrota Eles entram E começam a mexer Começam a manipular Começam a manipular Aí Como eu falei A mãe casa com o cachaceiro A filha casa com o outro cachaceiro Sofre a panha até umas horas A neta casa com o cachaceiro A bisneta também Olha a manipulação Tem famílias Que o demônio esteriliza todo mundo Né Um tem filho Outro é casado com mulher sem filho Outro perde filho Tem outros Que o demônio não deixa ninguém casar Não Ninguém casa Ninguém casa Eu conheço famílias Que ninguém casou Ninguém Quando eu falo em casamento Parece que um demônio entra E começa a manipular 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 Algo tem Alguma coisa tem Que está dando autoridade A esses manipuladores de destinos Levar esse pessoal todo Pra um destino ruim Então Preste atenção Deus quer o melhor pra você E ele tem destino bom pra você Tenha cuidado com os manipuladores de destino Eles utilizam da lei E Deus não pode fazer nada Se não houver outra lei pra proteger